Qual que é a utilidade do criptoativo? Ele pode ser investimento, pode ser utilizado com moeda, transferência de valores, ou pode dar acesso a serviços, tá? Ou a itens, né? Bens digitais também, como é o caso da CriptoArte. Olá! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando hoje uma aula de atualidades diferente aqui pelo perfil do Tremotarista do Futuro. E hoje eu vou chamar a Amanda no perfil do BPT Educação assim que ela entrar. Porque, gente, normalmente toda segunda-feira a gente faz uma aula de atualidades tributárias lá no perfil do BPT Educação às 17 horas. Mas, excepcionalmente, nessa semana e na semana que vem nós faremos aqui pelo meu perfil como já aquecimento pra vocês irem aí ligando, acendendo as turbinas a todas as oportunidades que vocês vão ter aí ao longo do caminho. Em especial, que vamos explorar na nossa revolução do tributarista que começa no dia 31 de janeiro. E hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre algo super novo aí, uma oportunidade enorme que vocês têm pra atuação como tributaristas, que é sendo tributaristas aí do mercado da nova economia, tá? O que é a nova economia? São todos os negócios disruptivos, como os negócios que envolvam a questão dos criptoativos. Pra quem não conhece a Amanda, você tá vendo a Amanda pela primeira vez. A Amanda é uma das nossas professoras do BPT Educação junto com a Tônia, que tá aqui nos acompanhando também. E também advogada associada aqui do escritório aqui da Deus de Amaral Advocacia Empresarial. Também tem aí já mais de 10 anos de experiência na área, uma super especialista na parte do ICMS, benefícios fiscais, gestão do passivo, recuperação de tributos. Então a Amanda, ela nos auxilia aí com questões bem operacionais, mas assim voltadas à parte das obrigações acessórias, como orientar os clientes, como operacionalizar os serviços. E também estamos aqui sempre labutando junto, por isso que eu chamei ela pra fazer essa live. Por quê? Porque na semana passada, a Amanda, inclusive, compartilhou conosco, olhando o nosso grupo, uma novidade em relação à tributação das criptomoedas, e dos criptoativos em geral. Por quê, gente? Porque nós atuamos também para empresas ligadas, as novas tecnologias, além de infoprodutores. Então, assim, mercado digital é uma das nossas especialidades aqui no escritório, e a gente auxilia também clientes que têm negócios envolvendo criptoativos, NFTs. Então, a gente está sempre antenada nesse mundo aí, nessas atualidades. E saiu uma solução de consulta da COSIT. A Amanda compartilhou na semana passada, e como há algum tempo atrás, deixa eu ver se ela está aberta aqui também, para eu ir acompanhando. Deixa eu ver a data da solução de consulta. A solução de consulta, ela é datada do final do ano de 2021. Porque é 23 de dezembro, né? 20 de dezembro. Isso. Eu não sei a data dela, não sei quando que ela foi publicada efetivamente, mas é uma solução de consulta a qual nós tivemos acesso na semana passada. Então, é uma coisa bem recente aí mesmo. E o que a gente sabe já? Então, vamos assim, para quem está começando agora, nunca ouviu falar de criptomoeda, criptoativo. Depois eu faço um convite para vocês, tem no meu canal do YouTube, uma live específica sobre tributação de criptoativos, tá? Uma live específica sobre tributação de NFTs, que são os tokens não fungíveis, tá? Que é uma espécie de criptoativo. E também uma live específica sobre tributação do metaverso, né? Então, assim, quem quiser adentrar nesse mundo das novas tecnologias, das novas formas de fazer negócio, de fazer operações, de transacionar. Então, vejam essas três lives. Depois eu até vou falar para o pessoal colocar numa playlist, né? Tributação da nova economia para vocês acessarem mais facilmente esse tema, tá? Então, é algo que a gente tem explorado bastante com potenciais clientes, com clientes. A gente tem sido muito requisitado por pessoas que investem, né? Em criptoativos. Então, isso tem feito com que a gente estude mais esse tema. E aí, por conta disso, nós recebemos, né? A Amanda, ele compartilhou conosco essa solução de consulta da COSIT, da Receita Federal, esclarecendo aí um pouco mais sobre a questão da tributação do ganho de capital. Quando tem ganho de capital? Quando não tem ganho de capital? Então, se você está chegando agora, está emergindo agora no mundo tributário, eu tenho que te dar uma triste notícia. Vão ter termos aqui que você não vai entender tão bem, tá? Mas não desanima, tá? Não desanima. Tem bastante conteúdo de base ao longo dessa semana. Vamos ter muitos conteúdos para começar, né? Para que você comece a emergir nesse mundo do tributarista valorizado. Mas hoje a gente vai te colocar um pouquinho no mesmo patamar do que outros aí para que você não fique tão deslocado, tá? Se é um tema que interessa a você, se é um tema que interessa alguém que você conhece, é falar, poxa, tem o fulano que investe em criptoativo, tem o ciclano que tem uma empresa de NFT, compartilha essa live com essa pessoa. Vamos, assim, expandir o conhecimento, né? Vamos levar esse conhecimento para outras pessoas também. Então, não deixe de compartilhar, ok? Então, Amanda, para a gente começar, vamos tentar colocar o pessoal na mesma página aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que são os criptoativos e aonde que se inserem as criptomoedas, né? Nos criptoativos. Você quer começar? Aí eu vou complementando e daí a gente entra aí na questão tributária. Só para deixar todo mundo no mesmo passo, né? Todo mundo a par, né? Então, gente, acho que a primeira coisa que nós precisamos colocar é que criptoativo, ele é diferente de criptomoeda. Então, a criptomoeda é uma das modalidades do criptoativo, digamos assim. Então, eu posso ter uma moeda, acho que a maioria das pessoas acaba tendo mais contato com o cripto, com o bitcoin, que é uma criptomoeda. E acabamos tendo muito essa confusão. Mas existem também os criptoativos que não são considerados moedas ou não são considerados bens de valor, digamos, fiduciário. Como é o caso aqui das NFT's, das artes digitais, das criptoartes, todos esses são considerados criptoativos, mas não possuem ali a descrição de moeda. O que define a moeda é o seu caráter fiduciário, o seu caráter regulável dentro de um mercado, digamos assim, diferente das artes, como no mundo artístico em geral, por exemplo, ah, eu tenho um quadro, isso não é regulável, digamos assim, da mesma maneira que uma moeda, que tem fatores muito claros para definir mercado. Agora as artes têm características próprias, caráter próprio, tem tudo próprio. E no cripto é muito parecido da arte, arte propriamente dita mesmo, dos quadros. Então a gente acaba tendo muito essa diferenciação do que é uma criptomoeda para o que é uma criptoarte ou criptoativo. É, é importante que a gente tenha, então para ficar fácil, né gente, quando a gente fala de criptoativo, a gente está falando do gênero, tá? Do gênero do qual? A criptomoeda é uma espécie, os NFT é uma outra espécie, e NFT é um mundo, né, muito grande que engloba a criptoarte que a Amanda trouxe, só que tudo isso tem algo em comum, a tecnologia, né, então existe uma tecnologia por trás, né, de toda forma de criptoativo que é a tecnologia blockchain, né, é uma tecnologia formada em um conjunto de blocos, né, que você tem vários, vários operadores dentro desse sistema de blocos para validar uma operação, então tudo que está na blockchain é descentralizado, não tem um governo, não tem um órgão, não tem nada regulamentando aquilo, tá? A ideia é justamente ser um sistema descentralizado, tá? E aí existe um conceito, um conceito da legislação tributária sobre o que é criptoativo, tá? E esse conceito, ele veio com uma instrução normativa, que é a instrução normativa 1888 de 2019, tá? Então, algo bem recente e ela traz um conceito de criptoativo, tá? Ela não fala só de criptomoeda, ela fala de criptoativo, eu estou até aqui com esse conceito aberto, mas vocês depois podem consultar na instrução normativa 1888 e existe um vídeo, um vídeo que é praticamente uma aula dentro do canal do YouTube, do nosso canal do YouTube, explicando artigo o artigo da N888, tá? Então, o que que fala? Qual que é o conceito de criptoativo? A representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser tanto expressa em moeda soberana, local ou estrangeira, pode ser transacionado eletronicamente com a utilização de blockchain, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal, tá? Então, o que que é importante que a gente tem em mente, tá? Qual que é a utilidade do criptoativo? Ele pode ser investimento, pode ser utilizado como moeda, transferência de valores ou pode dar acesso a serviços, tá? Ou a itens, né? Bens digitais também, como é o caso da criptoarte, muito embora não esteja expresso isso no conceito da N888. A gente sabe que as criptoartes elas não são necessárias, não são serviços, elas são bens digitais, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que o criptoativo é o gênero do qual criptomoeda como blockchain, como Ether, como tantas outras criptomoedas são espécies, como obras digitais criptoartes são espécies e toda outra forma de tokens não fungíveis também são espécies de criptoativos, ok? Então, esse é o primeiro ponto para que vocês estejam na mesma sintonia, tá? Do que nós. E aí, lá em 2019, como eu comentei, foi a primeira vez que uma legislação, uma norma tributária veio regulamentar a necessidade, né? Veio trazer alguns conceitos para ser aplicado no âmbito do direito tributário e veio regulamentar a declaração desses bens, tá? Desses criptoativos. Foi a primeira vez, foi lá em 2019, então algo bem recente, tá? Mas lá fala propriamente da declaração desses criptoativos, quem tem obrigação de declarar que possui esses criptoativos, tá? E estabeleceu ali como um patamar de isenção, né? Quem não precisa, então quem tem até 30 mil reais em criptoativos, não precisaria declarar, tá? Isso do ponto de vista de uma obrigação acessória, tá? A obrigação tributária acessória que é a obrigação de declarar. Mas aqui a gente não vai falar da obrigação acessória, porque o que tivemos de novidade é em relação ao pagamento do tributo, tá? Pagamento no caso aqui que tivemos de novidade na solução de consulta cosítica, já vou deixar a Amanda explicar um pouquinho para vocês, é em relação ao pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital com esses criptoativos. Amanda, você quer falar um pouquinho mais sobre isso para a gente introduzir agora propriamente essa nossa atualidade tributária? Sim, eu acho que é importante a gente contextualizar aqui porque até o momento a gente não tem uma norma efetiva sobre quais impostos incidem em cada situação. Então, a gente teve uma solução de consulta que interpretou uma norma e até inclusive pelo que a gente pode ler da solução de consulta, quem perguntou, quem questionou, quem fez a consulta, teve o pensamento muito próximo daquele que nós tivemos quando nós formos criar um case, nós temos um cliente de NFT e quando a gente foi criar essa análise, a gente chegou em algo muito próximo do que esse pessoal aqui que fez a solução de consulta questionou aqui para a receita. Então, justamente por conta de não termos uma norma clara hoje sobre qual a incidência sobre uma venda de um criptoativo quando aí entram N conceitos, quando você produz, quando você cria por exemplo uma arte digital e você disponibiliza isso como venda ou se você está dentro, inserido dentro de um mercado, se você é o artista, se você é o vendedor, se você está numa empresa, se você está numa pessoa física, aí entram várias situações. Mas no caso concreto aqui, nós não temos uma legislação específica. O que nós temos de equiparado, por exemplo, no caso dessa solução de consulta, é a respeito do ganho de capital. O que acontece, até para contextualizar, o que é o ganho de capital? O que acontece? Se eu compro uma casa, por exemplo, que vale 100 mil reais, eu pago 100 mil reais pela casa e eu declaro isso no meu imposto de renda. quando eu for vender essa casa, o mercado imobiliário valoriza muito. Então, quando eu for vender, eu não vou vender assim, vou vender, por exemplo, a 150. Essa parcela excedente, os 50 mil reais, eu submeto uma tributação sobre a renda. Eu calculo, eu tenho as faixas ali, se eu sou pessoa física, eu calculo um imposto de renda de acordo com as faixas, de acordo com os critérios do ganho de capital, mas essa parcela excedente é tributada ali de forma do imposto sobre a renda. Se eu sou uma pessoa jurídica, aí eu já tenho outros critérios do ganho de capital um pouquinho diferente. Por exemplo, uma empresa geral acaba pagando 15% sobre esse excedente de capital quando vende um bem que sofreu esse ganho. Então, aqui nós temos essa equiparação. A Receita Federal entendeu que mesmo quando eu trabalho com criptoativos que não são propriamente moedas e que nós tivemos uma interpretação muito parecida que é quanto a permuta, que eu troco um bem por outro bem. O que acontece? Mesmo no caso do Bitcoin, que é uma moeda que está sendo muito utilizada, uma criptomoeda muito conhecida, o nosso Banco Central ainda não reconheceu essa moeda como aplicável de forma fiduciária no Brasil e compete ao Banco Central criar essas moedas, digamos assim, criar, instituir e regulamentar moedas. Então, o Bitcoin não está regulamentado como uma moeda fiduciária. Não é considerado, nenhuma criptomoeda é considerada ainda como uma moeda fiduciária. E assim, a minha humilde opinião nem deveria ser, porque toda a ideia de você ter uma criptomoeda é que ela seja descentralizada, mas isso acarreta diversos impactos nos regulatórios. E teve até alguns países que já reconheceram ou deram seus primeiros passos para reconhecer as criptomoedas como fiduciárias. Aqui no Brasil a gente não vê um movimento nesse sentido até agora e é até meio complicado a nível de regulação de mercado agora que isso aconteça. Aí vai acontecer uma discrepância muito grande na forma como essas moedas são valoradas dentro de cada país que acaba entendendo como uma moeda fiduciária. Mas é só para... de El Salvador foi o primeiro país que instituiu o Bitcoin como moeda oficial. É, acho que é por conta de mineração, eles têm lá atividade vulcânica e tudo mais. Mas aqui no Brasil nós não temos isso, não temos esse caminho e justamente por não ser uma moeda fiduciária ela não tem a mesma aplicação de uma compra. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei onde eu vendo um bem, eu dou um bem que não é moeda, que é imóvel em troca de uma moeda fiduciária. Então, por exemplo, hoje vale 100, amanhã vale 150, depois de amanhã vale 180 e isso varia de acordo com o valor desse bem em contraponto à moeda fiduciária que eu estou vendendo. No caso dos criptoativos eu não tenho esse contraponto da mesma forma porque eu tenho um bem também que é uma criptomoeda que não é fiduciária que não tem valor de moeda, digamos assim, ele tem um valor de acordo com o mercado descentralizado e eu recebo um outro bem em troca. Então, por exemplo, no caso que a gente está mais habituado pelo nosso trabalho aqui é a NFT que é uma forma de token não fugível que a gente chama de uma forma de criptoarte e dentro desse contexto eu compro uma NFT pagando em criptomoedas. Claro, essas moedas se eu for converter eu consigo converter em dólar que é conversível em real. Então, eu chego dentro desse valor é que quanto que dentro da moeda do meu país eu estou negociando. Mas na prática não é moeda por moeda é criptomoeda contra criptoativo. Então, eu tenho dois bens que não são fiduciários dando em troca. E aqui a receita quando foi interpretar aqui na solução de consulta 214 ela trouxe toda a legislação do ganho de capital falando, olha, quando acontecer essa diferenciação quando você alienar esse bem quando você vender esse bem que é o criptoativo por exemplo e você tiver um ganho em relação a quanto você pagou em criptomoeda convertida e tudo mais independente de qualquer coisa o ganho de capital abrange todos os tipos de alienação inclusive a permuta que é essa interpretação que a gente teve que eu estou permutando eu não estou vendendo porque a venda considera um recebimento em moeda fiduciária e aqui eu estou permutando bem por bem que foi a interpretação que a receita trouxe aqui que inclusive para permutas o ganho de capital se aplica então até eles colocam aqui de forma bem clara a não conversão de bem o direito alienado ou moeda fiduciária não altera a incidência do imposto sobre a renda no caso do ganho de capital oriundo da permuta e é algo que nós não tínhamos interpretado até então nós não tínhamos esse caminho digamos assim a receita não tinha se manifestado claramente sobre isso ainda e agora nós temos um caminho sobre ganho de capital aí nesses casos é importante olha só a base legal dessa enfim são diversos a receita cita diversos dispositivos de lei mas em relação a permuta especificamente ela cita o artigo 3º da lei 7.713 que é uma lei de 88 que fala o seguinte na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação a qualquer título de bens e direitos tal tal tais como as realizadas por compra e venda e permuta então ela enquadra nessa categoria a permuta de criptoativos tá então se você vai permutar uma NFT por uma uma NFT por uma por uma criptomoeda e você você tem um rendimento nessa permuta tá você ganha tem um rendimento positivo tem que pagar ganho de capital tá e só pra pra esclarecer isso era uma dúvida que a gente tinha porque existia uma jurisprudência que falava que na permuta não incidiria ganho de capital contudo essa própria solução de consulta fala que é a única a única hipótese em que não há ganho de capital na permuta é na permuta imobiliária tá fala que por expressa previsão legal na permuta imobiliária não não há incidência do ganho de capital mas na permuta de qualquer outros ativos inclusive obras de arte eu sinto aqui especificamente também a legislação porque era nossa dúvida porque a gente equipara a NFT especificamente a uma obra a NFT desse nosso caso porque a NFT não precisa ser necessariamente uma criptoarte tá gente a NFT ela é um token não fungível então qualquer coisa que você não consiga trocar por algo igual como uma moeda você troca um bitcoin por outro bitcoin né então mas tudo que você não possa trocar por algo igual é um token não fungível criptoarte é uma é uma espécie de NFT tá nesse caso nosso cliente especificamente ele tá a gente tava tratando de criptoartes tá NFT que expressam criptoartes então a gente tava comparando muito a questão de do mercado de obras de obras mesmo né de e aqui tá falando que quando há uma permuta de obras de arte mesmo assim mesmo assim por conta do deixa eu ver qual que é aqui ó é o parágrafo segundo do artigo 133 do RIR tá do regulamento do imposto de dinheiro de 2018 que fala de quadros e esculturas né então quadros obras de arte então aqui a Receita Federal passa a deixar expresso que quando há uma permuta de bens tá independente pode ser bens digitais como é o nosso caso dos criptoativos haverá sim a incidência do imposto de renda tá nesse caso específico da solução de consulta quem formulou essa consulta foi um investidor tá um investidor em criptomoedas pessoa física tá então claro que a solução de consulta foi abrangendo aí a questão do ganho de capital da pessoa física mas o conceito em si do ganho de capital ele se aplica tanto a pessoa física como a pessoa jurídica tá então esse esse já é um é o primeiro indício aí a um posicionamento da Receita Federal que nós não tínhamos antes tá a gente não tinha nada específico sobre a questão do ganho de capital de criptoativos tá aqui o caso concreto tá falando sobre a permuta de Bitcoin com uma outra criptomoeda que é a chamada deixa eu pegar aqui o nome stable stablecoin é outra cripto então a pessoa que formulou a consulta ela tinha Bitcoin e permutou esse Bitcoin por stablecoin e daí perguntou se nessa nessa permuta ela teve um um ganho né teve uma diferença positiva se precisa se precisa pagar o ganho de capital e claro existe existe a isenção né de até 35 mil reais por operação englobando o conjunto dos dos ativos da mesma espécie tá então se eu tenho um conjunto de Bitcoins que eu estou utilizando para permutar por um conjunto de stablecoins e nessa permuta eu tive ganho acima de 35 mil reais esse ganho tem que ser tributado pelo imposto de renda tá foi mais ou menos isso que a Receita Federal se posicionou lembrando que é uma solução de consulta da COSIT ela é uma solução de consulta que ela vincula toda a administração pública ela vincula os fiscais da Receita Federal então é uma mudança de entendimento né acerca da legislação bem importante tá se ela vai se vai ser consolidada ou não não sabemos tá não temos ainda um não temos ainda questionamentos judiciais tão específicos tá mas vamos pensar assim a Receita Federal ela tá se baseando na norma geral do imposto de renda que abrange qualquer tipo de rendimento independentemente da denominação tá então se a gente for pegar lá desde o conceito da Constituição do Código Tributário Nacional que traz né as premissas aí as bases do imposto de renda ele realmente fala que independe da denominação né independe da denominação do rendimento então existem aí diversos fundamentos fortes pra manter esse entendimento da Receita não há ainda um questionamento né um questionamento no Poder Judiciário mas do ponto de vista de embasamento existe embasamento muito embora não haja algo específico relacionado aos criptoativos em si tá então realmente é uma interpretação com base na legislação que temos até agora e aí Amanda é importante também a gente falar um pouquinho né então a gente tá falando aqui do imposto de renda essa solução de consulta veio falar especificamente do imposto de renda porque é algo atinente propriamente a pessoa física né mas aí como a gente tá analisando pessoa jurídica e né que nós somos tributarista inteligência de negócios né ou seja atendemos pessoas jurídicas nós nos deparamos com outras dificuldades né então a gente o primeiro ponto realmente foi entender a questão do imposto de renda mas o segundo ponto é entender justamente a natureza da receita o que é receita né será que e a gente ainda não tem esse entendimento mais específico em relação à receita e também não temos ainda a norma contábil pra justamente caracterizar na pessoa jurídica esse tipo de ativo ainda não é clara né então a gente também se debateu aqui e temos adotado aí algumas orientações né temos adotado alguns conceitos com base no que temos em relação a própria a própria caracterização do que que seja receita ou não quer falar um pouquinho disso enquanto isso eu vou ver que parece que tem perguntas aqui deixa eu então gente quanto a receita eu acho que o principal ponto são dois principais questionamentos um quanto a PIS e COFINS que são contribuições que incidem sobre a receita e outro ponto é no caso do lucro presumido quando eu calculo a minha presunção ali da margem de lucro com base nessas receitas a nossa a nossa principal interpretação até o momento é de que a realização da receita é quem determina o momento do fato gerador do PIS e da COFINS e isso também buscando ali interpretação de outros casos semelhantes mas quando acontece a realização da receita então por exemplo acontece quando eu contabilizo essa receita acontece quando essa receita passa a ser convertida na minha moeda fiduciária quando eu transformo ela em reais porque vamos pensar no momento que eu por exemplo eu sou uma pessoa física aqui ou sou uma pessoa jurídica que trabalha com criptoativos e eu alieno ali vendo a minha criptoarte a minha NFT ou a minha outra modalidade de criptoativo e recebo uma criptomoeda em troca um Eter um Bitcoin ou qualquer que seja a criptomoeda eu ainda não tenho isso convertido em reais até que eu realmente extraia aquele valor da minha carteira até que eu realmente passa a retirar daquele valor da minha carteira e esse valor entre na minha conta física na minha conta pessoa jurídica como real como a moeda fiduciária do país onde eu estou então para algumas situações digamos assim a interpretação que a gente tem é que nesse momento a receita é realizada mas isso ainda gera muitos questionamentos porque essa moeda pode nunca ser convertida ela pode permanecer naquela carteira durante um período nós não temos limitação de período tem uma carteira de investimentos em criptoativos e esses valores estão lá ele pode sempre ficar em Ethereum sempre ficar em Bitcoin sempre ficar em outras modalidades de criptomoedas eu posso nunca trazer isso para real posso sempre utilizar isso como fonte de investimento e nesse caso eu nunca realizo a minha receita de piso de cofins ou eu encerro um exercício e eu levanto mais ou menos como ficaria isso em reais para fazer o cálculo do meu piso da minha cofins ou no caso do meu IR da minha contribuição social quando eu calculo em presunção será que o fato gerador acontece só quando ele é definitivamente incorporado ao patrimônio da empresa e quando acontece a definitiva incorporação porque nós temos uma classificação contábil que é de um ativo intangível se eu estou trabalhando com investimentos isso pode se apropriar muito desse conceito mas se o meu objeto é a comercialização desses criptoativos aí eu não tenho necessariamente um ativo aí eu tenho um estoque que é o meu trabalho de venda então realmente a gente tem muitos questionamentos sobre isso eu não tenho um ativo claro ele é um cripto ativo mas para mim a finalidade de empresa é um estoque de venda eu quero vender isso eu não faço para deixar ele aqui comigo como investimento eu faço ou eu comercializo ou adquiro para que ele tenha vazão de venda no mercado e para que isso acabe girando e acabe retornando em criptomoedas mais valiosas ou que eu acabe gerando criptomoedas em troca então realmente nós ainda não temos uma posição sobre esses questionamentos nós temos interpretações e nós estamos trabalhando muito com a interpretação de obra de arte para alguns casos é nesse caso na verdade e até é uma dificuldade que a gente vai vai vir enfrentar agora porque esse cliente nosso específico ele começou a trabalhar com NFTs de arte mas agora ele já está pensando em abrir marketplace já está pensando em criar NFTs de games NFTs de serviços outras formas de NFTs então a gente vê que é algo assim realmente que vai mudando e tudo que a gente vai planejando em relação a parte tributária até a parte jurídica também no nosso caso que a gente também cuida da parte jurídica tem muitos pontos de interrogação ainda tem muitos pontos de interrogação em relação emissão de nota fiscal compra e venda de obra de arte digital mas não está em real questão de realmente como que você vai trabalhar isso como estoque como que você vai identificar a receita disso para tributar só vai tributar quando converter em real porque uma parcela desse fruto das vendas vai ser convertida em real para remunerar a operação mas assim vamos pensar 20% vai ser 80% não precisa vai ficar vai ficar vai só ser transformado em outros criptoativos o NFT vai se transformar num éter que depois pode se transformar num bitcoin pode se transformar numa outra NFT enfim e são realmente vários pontos de interrogação que nós temos porque a legislação ainda não trata então um dos nossos pontos de interrogação era o imposto de renda realmente ele foi em tese foi assim esclarecido um pouco mais em relação a essa solução de consulta dos anos 2014 da COSIT então a gente tinha um entendimento de que não necessariamente haveria a tributação do ganho de capital que agora a gente vai ter que rever porque a gente já tinha pensado em outra forma levando em consideração outros posicionamentos similares que a gente tinha na jurisprudência mas que agora se torna mais claro porque a gente tem que também se basear dentro da nossa matriz de risco para o cliente primeiro ponto é o que a Receita Federal considera e se a gente vai buscar outras alternativas a gente tem que primeiro ter essas outras alternativas muito claras para não passar nenhum risco para o nosso cliente então para vocês verem que realmente é um mercado que está nascendo e que vai ganhar cada vez mais amplitude muitos outros que possivelmente nós vamos ter que fazer alguns questionamentos conforme esse cliente a operação dele vai criando volume a gente também vai ter que fazer outros questionamentos para a Receita para levar alguma segurança jurídica para o cliente e isso gente a gente está começando a falar de criptoativo NFTs criptomoedas marketplace porque hoje nós não temos nós temos marketplaces no Brasil de criptoativos que são marketplace meio fake o que é um meio fake você tem em tese um marketplace que você pode comprar NFTs lá pagar em real pagar no Pix mas na verdade a empresa por trás desse marketplace vai lá e compra direto na principal no principal marketplace mundial de cripto de NFTs que é a Metamask e que é não é Metamask Metamask que é o OpenSea que é o OpenSea que é o OpenSea então ele vai fazendo tudo manual e depois transferir aqui para o Brasil demora 72 horas até fiz um teste esse final de semana comprei uma NFT nesse marketplace para entender e aí demora 72 horas só que o nosso cliente quer trazer essa ideia do marketplace que você possa comprar criptoativos comprar NFTs e pagar em real o Pix com transferência imediata com transferência imediata daquela criptoarte e aí vai vir novos questionamentos para nós porque se isso acontece é outra operação é o marketplace não é mais uma compra e venda como a gente estava analisando e a operação é real então vocês viram como o nosso trabalho de tributaristas também vai sendo modificável conforme as estratégias que o cliente vai adotando então o que era lá no começo a NFT de obra de arte agora já está criando outros outros contornos que vamos trazer outros outros questionamentos que a gente aqui como tributaristas a gente vai ter que estudar se deparar questionar e também procurar levar para o cliente algo que lhe dê a menor carga tributária com a maior segurança jurídica para a operação dele também e aí eu vejo vocês também fazendo alguns questionamentos a Tamara está perguntando a empresa cujo objeto principal compra e venda de bitcoins já não se fala em ganho de capital certo? certo porque ali é o objeto social dela business score é a compra e venda desses bitcoins então ela vai só que também entra no ponto de interrogação né Amanda como tratar isso efetivamente isso até contextualizando o nosso a nossa análise inicial era justamente por conta disso a empresa que nós estamos trabalhando ela é fundada para comercialização de criptoativos então o nosso entendimento também era esse o objeto principal é esse nós não teremos ganho de capital teremos uma tributação sobre a receita dessa empresa porque a atividade operacional dela é essa venda de criptoativos mas e justamente por causa disso que nós temos essa exceção ali no meio imobiliário que nós temos particularidades no meio imobiliário que é o que nós nos pautamos aqui como base de comparação nesse ponto fica muito próximo com o meio imobiliário mas isso gera mais pontos de interrogação ainda como tratar é uma receita da atividade tudo bem mas por ser uma receita específica uma alienação a receita vai abrir a receita federal vai abrir essa interpretação de que nesse caso eu tenho ganho de capital independente de ser uma receita operacional da minha atividade então a gente está aguardando ainda vai ficar com pontos de interrogação porque aqui a gente falou quem formulou esse pedido de consulta foi um investidor não foi uma pessoa jurídica cujo objeto social é a compra e venda de criptoativos aqui foi investidor e aí sim existe daí a gente está falando de ganho de capital existe um outro entendimento agora quando a própria empresa aí a gente tem também o processo no caso da NFT o processo de geração da NFT quanto que vale uma NFT criada ela qual que é o custo como eu reconheço esse custo como que reconhece o custo como que você vai colocar a tomagem de lucro ainda é muito subjetivo ainda é muito subjetivo daí o ganho de capital no nosso entendimento vai acontecer a partir da primeira aquisição daquela NFT ou daquele criptoativo adquiriu fez a primeira venda você consegue entender o ganho de capital mas a empresa que tem o objeto social daí a gente já entende que é um cenário um pouquinho diferente o Guilherme aqui no no YouTube está perguntando no caso de criptoativos oriando dos jogos que seriam as NFTs baseadas em jogos também é algo que está que está movimentando muito o mercado o entendimento é o mesmo em relação a ganho de capital em relação a investidor eu entendo que sim Amanda o que você entende por conta dessa solução de consulta eu entendo que ela foi bem generalista nesse sentido sim eu também entendo até porque assim tem um marido que é jogador então ele compra lá as roupinhas eu não jogo tá gente só vivencio ali que o meu marido não encontra mas ele compra as roupinhas dos personagens dele lá e conforme ele vai subindo de nível lá no joguinho ele vende ele vende essas roupinhas que é uma NFT também esses apetrechos do jogo ele acaba vendendo o mais caro conforme o nível que está o personagem onde está aquilo então isso gera um ganho claro dentro do universo ali do imposto de renda da pessoa física na maioria dos casos está isento porque nós temos o piso ali o teto de 35 mil ali de isenção né acima disso a não ser que a pessoa tenha uma movimentação para realmente sofrer uma incidência tributária com ônus financeiro tem ultrapassado esse valor mas ele tem que ser um jogador muito empenhado não mas agora agora como está crescendo esse universo né tem jogador aí ou criador de games e NFT que está faturando bilhões né então sim tem trazendo isso para o Brasil já tem muita gente ganhando muito dinheiro nesse mercado né então então e ainda existe muita sonegação tá porque é difícil até da receita controlar é difícil ela saber exatamente vai pela boa vontade do ser de poder declarar e e depois tributar isso daí mas com certeza é um universo ainda com muita sonegação aqui no Brasil é até porque os servidores dos jogos não ficam no Brasil então muitas contas usam VPN por exemplo para mascarar o IP então você pode jogar de qualquer lugar do mundo para poder ter acesso a esses servidores de jogos tem jogos por exemplo não são liberados no Brasil usa uma VPN e acaba ficando muito mais difícil de tu rastrear essa pessoa será que é uma pessoa física do Brasil tem algumas fiscalizações que a gente vê que o IP da máquina é muito utilizado mas nesse caso como a VPN mascara o IP aí a gente acaba tendo uma dificuldade até na própria prática de como isso vai acontecer pois é ainda esse daí é um ponto de vamos pensar é um ponto de preocupação da Receita Federal de ver como que ela vai conseguir fiscalizar todo esse universo aí que está crescente agora quando a gente vai falar de pessoa jurídica que é o nosso caso a pessoa jurídica em si já quer agir com uma segurança maior porque é o negócio que está sendo colocado em jogo daí a coisa muda um pouquinho de figura então aí a nossa responsabilidade como tributarista aumenta que é de estruturar de orientar corretamente então é isso quando a gente vai assessorar pessoas jurídicas que tem como objeto social o comércio de uma forma ampla de criptoativos aí a gente já tem que ser a gente já tem que agir com muita responsabilidade trabalhar aqui bem no sentido da governança tributária mensurar os riscos construir a matriz de risco levar as opções para o cliente levar deixar ele bem consciente de tudo que está todas as implicações até porque essas empresas ainda tem muitas dúvidas a gente tem dúvidas imagina um empresário que está entrando nesse mundo da nova economia dos negócios digitais dos criptoativos então o nosso papel aqui é realmente de agirmos com muita responsabilidade sabendo que temos instrumentos se tem dúvida como foi feito aqui a gente pode consultar a Receita Federal então a gente também pode levar esses questionamentos ao fisco para que a gente possa levar um pouquinho mais de segurança para os nossos clientes tá bom? Então gente finalizamos quer complementar com mais alguma coisa aqui Amanda? Acho que só finalizando pode falar só finalizando aqui esse é um mercado gente onde acho que a principal dúvida é que não existe um interesse em converter esses ativos em real digamos por parte dos empresários então por isso que a gente fala muito de realização da receita então no começo eu achei muito simples não a gente vende converte em real reconhece a receita tá tudo certo mas acho que o grande ponto é que o mercado tá tão digital e as fronteiras digitais estão tão globalizadas que não se tem o interesse de conversão dessa moeda a economia acontece ali dentro mesmo daquelas plataformas então são moedas que são digamos menos voláteis o real ele tem sido desvalorizado nessas moedas existe uma crescente valorização então o interesse é que você venda esse criptoativo e deixa rendendo na carteira então como que eu distribuo esse lucro depois porque ele não vai ser distribuído em reais como que isso vai acontecer então é uma dúvida que o tributário e a contabilidade precisam sentar juntos para debater porque acho que os conceitos contábeis os reconhecimentos contábeis vão ser tão importantes quanto os conceitos jurídicos para que a gente consiga casar isso porque hoje é mais importante a contabilidade nesse ponto a contabilidade é até mais importante do que a parte tributária porque vamos pensar a contabilidade age daqui para frente o tributário ele volta cinco anos para trás então muita coisa que a contabilidade tem ainda maior responsabilidade e que precisa também são conceitos que precisam lá ser debatidos no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade no âmbito das normas contábeis porque pensando do ponto de vista do empresário é fundamental ter respostas porque o tributário ele vai pegar o passado não vai pegar o presente ele vai pegar o passado se agora ele está fazendo o errado a conta vai vir daqui cinco anos então a gente tem todos esses pontos também para conversar o do tributarista conversar com a contabilidade mesmo então é bem importante e é uma dificuldade que a gente vê Amanda de ver até contadores especializados nesse ponto muitos contadores a maioria dos contadores sequer sabem são bem poucos a gente teve a grande sorte de encontrar uma contadora que está se especializando para caramba esse tema e ainda assim compartilha dos pontos de interrogação conosco mas são poucos os contadores especializados em negócios digitais especializados em criptoativos então poucos estão estudando isso tem muitos contadores que passaram a olhar o mercado digital dos infoprodutos que é outra coisa totalmente diferente mas dos criptoativos são bem poucos que da estuda entende o que é um blockchain entende a repercussão dos criptoativos são bem poucos contadores ainda quase que dá para apontar nos dedos a gente só conhece uma sim verdade deixa eu ver aqui agora a gente está falando vai entrar mais perguntas o Guilherme está falando o Guilherme Coutinho tem venda de terceiros nos jogos se a gente for pensar o criptoativo ele vai sendo passa de um para outro um para outro um para outro então quando você está falando de investidor pessoa física aí a gente atende o entendimento da solução de consulta vem bem a calhar mas quando a gente traz o universo da pessoa jurídica que daí fica um pouquinho mais complicado se a pessoa jurídica é investidora ok a gente entra bem no conceito de capital mas se a pessoa jurídica ela tem no objeto social dela fazer os NFTs comprar e vender bitcoins comprar e vender criptoativos minerar criptoativos lançar o criptoativo no mercado daí a coisa muda um pouquinho de figura e aí o Guilherme também está comentando sobre lavagem de dinheiro está falando que fica mais fácil essa movimentação até mesmo por conta de rastrear esse dinheiro entre as carteiras o que a gente tem quando a gente está falando de blockchain as operações em blockchain são muito seguras do ponto de vista de que elas ocorreram então quem é detentor de uma carteira que tem os tokens uma vez que você perde a senha daquela carteira esquece ninguém mas consegue rastrear aquela carteira então é bem importante que você tenha essa segurança em relação às portabilidades das carteiras de tokens de tokens de qualquer espécie seja qualquer criptoativo mas aí se a gente for pensar na parte da lavagem de dinheiro eu concordo que fica mais difícil de rastrear do ponto de vista do fisco que é o que a gente falou do fisco fica mais difícil de rastrear essas carteiras porque você não tem ali propriamente um CPF individualizado você não tem você tem uma chave o dono é uma chave o dono da carteira tem uma chave então acho que é um ponto que os fiscos realmente vão ter uma dificuldade muito grande o que você pensa Amanda nesse ponto? É assim o fisco claro a gente tem uma das maiores tecnologias ali é do fisco eles investem muito pesado nisso mas como a gente tem uma crescente muito grande nessas operações e é realmente claro temos uma segurança do ponto de vista de que a operação ocorreu mas ao mesmo tempo é um mercado muito globalizado então você pode ter carteiras em diversas plataformas que são registradas em servidores em diferentes locais do mundo então realmente fica muito complicado a gente chegar nessa totalidade mas é a nível de lavagem de dinheiro realmente é por conta disso que a gente tem hoje temos essa tratativa em relação a pessoa física até a gente estava conversando sobre como a NFT ou outros criptoativos vão ter um tratamento muito parecido com o day trade com os traders e se você é uma pessoa física no Brasil eu acho que para você se afastar de qualquer risco nesse sentido seguir as declarações que a gente já tem essas cartilhas hoje dentro do próprio Imposto de Renda da Pessoa Física agora quanto a pessoa jurídica a gente tem um pouco mais de complicação é verdade ó, a pessoa mandando pergunta de default gente, olha sobre default já falamos sobre isso na live de atualidades na segunda-feira da semana passada tá? no canal do YouTube também e quarta-feira né, quarta-feira agora vai ser uma live especial com a Grazi do Fiscal na Real em que a gente vai voltar ao tema do default tá? então quem está com dúvidas de default esteja na live na live das 13h13 de quarta-feira com a Grazi do Fiscal na Real tá? ou também pode ver a reprise ali da live de atualidades de default que foi feita na segunda-feira da semana passada tá bom? e acho que finalizamos gente finalizamos Ah, o Guilherme está falando o contrário que ele acha que fica mais fácil impedir a lavagem de dinheiro é isso, Guilherme? É, eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? vai depender de como que o governo em geral vai conseguir ter acesso a todos se ele conseguir tributar por portador de tokens tributar não né, impedir o crime de lavagem por portador de tokens sim eu vejo existem movimentos até do próprio Banco Central da Receita Federal de ver como utilizar mais a tecnologia blockchain né, nas suas operações inclusive pensando na parte de obrigações acessórias tem estudos já de outros países para implementação de nota fiscal com base na tecnologia do blockchain que sim ela é bem mais segura né, sem sombra de dúvidas ela é bem mais segura e talvez seja um passo também para você conseguir rastrear os próprios portadores né, dos tokens então eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a isso não tenho uma resposta para dar né eu acho que você pode caminhar dos dois lados aí, mas realmente é o governo de uma forma geral que já está com isso na mesa já está estudando já está vendo novas formas de utilização do blockchain para várias funcionalidades e acredito que seja isso né, Amanda que não vem mais uma pergunta então pessoal só para a gente aí recapitular né, nossa semana nós vamos ter a partir da semana aqui no perfil do Tributarista do Futuro duas lives diárias além das lives de BPT Educação então lives de BPT Educação ocorrem às terças e quintas-feiras tá, terça-feira com o Daniel Silos às 18 horas às quintas-feiras com a Amanda e com a Tone às 18 horas também então tem uma agenda cheia aí de conteúdos para vocês as lives aqui no Tributarista do Futuro vão acontecer às 8h13 amanhã na verdade só vai ter uma live às 8h13 que amanhã por conta da minha agenda não vou poder fazer a live das 13h13 às 23h e às 13h13 tá e quinta e sexta às 17h13 também por conta de agenda até porque sexta-feira eu acho que vocês não querem ficar vendo live às 8h da noite então vai ser amanhã às 8h13 da manhã às 8h13 da noite quarta-feira às 13h13 e às 23h quinta-feira e sexta-feira às 13h13 e às 17h13 mas toda a programação a gente vai divulgar aí para vocês para vocês acompanharem então tá bom então e quem ainda não está inscrito na Revolução do Tributarista por favor inscreva-se o link está na minha bio lá vocês vão ver passo a passo o caminho aí para vocês realmente se tornarem tributaristas valorizados valorizados mesmo que vocês estejam começando agora mesmo que vocês não sejam divulgados com o objetivo de vocês faturarem no mínimo 10 mil reais por mês tá e aí todo esse universo vai servir para vocês de coisas novas de coisas maravilhosas para vocês terem como clientes de vocês pessoas jurídicas tá bom Amanda obrigada ó Grazi entrou aí Grazi beijo falei acabei de falar da nossa live de quarta Grazi porque já veio a pergunta do DeFal aqui acabei de anunciar a nossa live de quarta é gente o DeFal o DeFal tá rendendo gente mas ó quinta-feira a gente volta com a live de passivo tributário a gente vai falar sobre essas mudanças se não houver mais nenhuma até quinta-feira porque a gente tá aguardando algumas coisas saírem mas a gente vai tá aí eu e Tuani quinta-feira aqui no perfil do BPT Educação e as lives da semana aqui também no perfil do Tributarista do Futuro então isso aí bem lembrando que todas as lives ficam gravadas no canal do YouTube tá então depois fica mais fácil entre lá Tributarista do Futuro tanto as lives aqui do Tributarista do Futuro como do BPT Educação ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube só buscar Tributarista do Futuro no YouTube assinar se inscrever no canal ativar o alerta e vocês vão estar sempre sendo notificados aí das novidades do canal tá bom? beijo manda beijo pra todos beijo tchau 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 O que é isso?